Antes de tudo, antes da gente começar a ingressar nessa carreira, eu sei que vocês estão doidos para entender como que o design de experiência do usuário pode fazer sentido na carreira de vocês ou não. Se dá para vocês... Vou colocar o meu microfone aqui, que eu acho que vai ficar mais legal, hein? Ficou melhor o áudio aí agora? Eu sei que vocês querem entender como que isso vai trazer algum tipo de impacto para a carreira de vocês. Então, primeira coisa, olha só. Primeira coisa, design. Quem vem de outras áreas, às vezes, acha que o design é aquele tapa no visual. É aquela parte estética, é aquela perfumaria, é o embelezamento de um produto, né? Nossa, que carro que tem um design bonito. Nossa, sua camisa está com um design legal. Olha o design dessa caneta. E associa muito, a gente costuma associar muito o design com o visual. Mas o design, ele vai muito além disso. Ele vai muito além da estética. É a parte visual, mas também a parte funcional. É o para que que serve, né? Não é só o que se parece, é para que serve. E esse para que serve, normalmente, ele é muito ignorado pelas pessoas. Cara, é difícil dizer isso, mas boa parte dos designers que eu conheço, que eu conheci na minha carreira, só se preocupavam com a parte visual. Estava preocupado em fazer uma coisa bonitinha. E quando não estava bonitinho, falava, poxa, esse design não ficou legal, né? Porque não ficou bonitinho. E muitos clientes, a maioria dos clientes também pensam a mesma coisa. Muitos clientes que querem contratar um designer, contratam os designers porque querem uma coisa mais bonitinha. Às vezes até falam, olha, o nosso produto já está pronto. Só está faltando dar aquele tapa no visual. Só está faltando o design. Só que o design, galera, o design não é a última etapa do processo. Ele sequer é uma etapa do processo. O design é todo o processo. Ele é todo o processo de construção de um produto. Desde a ideação, desde a definição da ideia. Mas antes, antes ainda, né? Da definição da ideia, ele vem lá entender o problema. Ele vem entender o problema para depois você projetar soluções. Então, o design, ele na verdade, ele não é só o visual. E o design está associado a projetar. Fazer o design é projetar. Beleza? Então, a primeira coisa extremamente importante aqui que você tem que entender é que design, galera, é projetar. Ele não é só aquela expressão do artista. Aquele quadro do Pablo Picasso que ninguém entende o que significa ou você precisa estudar para entender o que significa. O design é projetar, tá? Ele não tem a ver com o designer. Ele tem a ver com quem vai usar o produto. Beleza? Por isso que o UX design vem ganhando tanta relevância aí nesse mercado que a gente está vivendo hoje. As pessoas não estão mais preocupadas somente em pegar um produto bonito. Somente em ter. Elas querem a utilidade desses produtos. Eles querem a transformação que esses produtos geram na vida delas. Então, o iFood, ele gera uma transformação na vida das pessoas. Poxa, você não precisa ir mais num restaurante. O Uber gera uma transformação. Você não vai precisar mais pegar o busão lotado. Os produtos que têm sucesso, eles conseguem gerar transformação na vida das pessoas. Produtos e serviços. Assim como o programa X Unicórnio, né? No começo aqui, o pessoal estava falando. Poxa, essas histórias aí de pessoas que conseguiram novas oportunidades. O produto, o X Unicórnio, o programa X Unicórnio, ele tem que gerar uma transformação que é ajudar as pessoas a darem o próximo passo na carreira. Então, quando você projeta, projeta pensando nessa transformação que você vai gerar, você está fazendo o UX design. E não é uma transformação qualquer. É uma transformação para as pessoas que vão usar o produto. É daí que a gente vem, olha. User, U. Esse U aqui vem de user ou de usuário. Aí podem ficar bem tranquilos com o inglês, tá? Que você não precisa saber inglês como pré-requisito para entrar na área de design de experiência do usuário. A gente vai explicar todos os termos aqui. Então, user, user é o usuário, é a pessoa que vai usar o produto. E experience vem de experiência, né? Experiência. A experiência. E aqui a gente usa o x, né? Fica como experience. Vamos lá. Experience. User, experience ou experiência do usuário, galera. O que é a experiência do usuário, tá? Usuário, primeira coisa, é a pessoa que está utilizando o produto. E a experiência é aquilo que acontece quando a pessoa usa o produto. Então, olha só. A experiência, ela não é algo que já é nativo de um produto. Você não pode chegar e falar que esse controle remoto tem uma boa x. Você não fala que esse controle remoto tem um bom UX. Um bom x, né? UX, o x, aí vai do gosto do que você quiser falar. Mas, o que você pode dizer é que ele tem alguns tipos de atributos aqui. Ele tem alguns tipos de atributos, algumas características. E o x não é uma das características desse controle. O x acontece quando eu uso o controle. Então, se eu pego esse controle aqui do ar condicionado e eu consigo aumentar a temperatura, abaixar a temperatura, eu posso estar tendo uma boa experiência, tá? Agora, se, por exemplo, está escuro e eu não consigo ver o visor. Está de noite, ele não tem luzinha, está tudo apagado, eu não consigo mudar a temperatura. Ficou muito frio e eu não consigo ver se a temperatura está 25, está 26, está 24 graus Celsius. E aí, nesse momento, eu posso ter uma má experiência. Mas a experiência, ela sempre acontece. Então, não é uma coisa de você dizer, opa, produto com bom X, opa, produto com mau X. A experiência, ela acontece. Agora, olha só, uma coisa que as pessoas sempre ignoram, galera. As pessoas sempre ignoram. Não dá para você olhar para um produto ou não dá para perguntar para o Leandro. Leandro, olha só, olha esse meu site aqui. O que você acha da OX dele? Não dá para o Leandro avaliar. Se o Leandro estivesse avaliando, o Leandro estaria fazendo aqui, não ia ser o User Experience. Ia ser o Leandro Experience. Ia ser o Designer. Designer Experience. E a gente não quer fazer o Designer de experiência do designer. A gente quer fazer o Designer de experiência do usuário. O Designer de experiência do usuário. Então, para você conseguir fazer, de fato, o Designer de experiência do usuário, você precisa, e não tem como pular essa etapa, você precisa, com todas as letras, obrigatório, observar. Você precisa testar com usuários reais. Você precisa, realmente, identificar como pessoas reais estão se comportando ao utilizar esse produto. E não somente ao utilizar o produto, mas em toda a jornada, para resolver determinada tarefa. Então, quando você vai criar, por exemplo, um produto para um metrô, por exemplo, você não está preocupado só na hora que a pessoa entra no metrô e sai. Você está preocupado com toda a jornada. Como é que ela decide para onde ela vai? Como é que ela consegue pegar o ticket dela? Como é que ela faz a compra? E aí, como é que é a fila para entrar no metrô? Como é que é a facilidade para ela chegar no destino? Ela saber qual é a parada que ela vai ter que descer? Então, tudo isso faz parte da experiência do usuário. Beleza? Então, o design, galera. Design é projetar. E a experiência do usuário, ela acontece quando uma pessoa usa um produto. Mas, Leandro, beleza. Então, o meu cliente quer que eu faça uma telinha bonita. Ele, pô, me contratou, ele quer um aplicativo bonito. Isso não é o UX? É UX também. Porque o aplicativo bonito, com estética legal, isso faz parte da experiência. O visual, o único objetivo dele não é simplesmente agradar os olhos. O objetivo dele é te ajudar a compreender aquilo que você está fazendo. Então, se as interfaces estão cada vez mais simples, você vê o material design, cada vez mais as interfaces estão mais simples. Menos elementos, são interfaces mais claras, são interfaces mais direta ao ponto. Você entra no site do Google, só tem uma caixinha de pesquisa lá. Antigamente tinha um monte de botão, tinha outras coisas também. Mas, quanto mais simples fica, quanto mais você consegue orientar a pessoa para aquilo que ela realmente quer fazer, para o objetivo que ela quer atingir, melhora a experiência dela. Então, o visual, ele precisa cumprir essa função de tornar cada elemento da tela mais fácil de usar, mais fácil de entender. Que é muito bem colocado o Davi aqui, né? O cliente vai te contratar, galera. Muitas vezes o cliente vai te chamar para dar aquele tchan que está faltando no negócio, né? Vai te contratar para dar aquele tchan. Mas você, como profissional, você precisa identificar o que esse tchan significa. Às vezes ele está te contratando para refazer, fazer o redesign completo de um site. O que é um site mais bonito? O que é um site mais moderno? O site dele está muito antigo. Você é o responsável por entender o que é que essa pessoa realmente quer. Ela está querendo reduzir o número de atendimentos? Ela está querendo aumentar o número de pessoas que entram em contato com ela? Ela está querendo que a pessoa tenha mais sucesso para fazer o primeiro cadastro no produto? Você tem que entender o que o seu cliente quer antes de qualquer coisa, antes de qualquer redesign, que é um dos maiores erros que eu cometi ao longo de toda a minha carreira, pelo menos nos primeiros 10 anos da minha carreira, ali entre 2000 e 2010. É muito importante você compreender por que você está projetando, tá? Antes de entender o que você vai projetar, você tem que entender por que você vai projetar, beleza? Design de experiência do usuário, eu acredito que está claro para vocês agora, tá? Não é só a parte visual, beleza? Agora a pergunta de um milhão de dólares, né? A pergunta que não quer calar. Como que o design de experiência do usuário pode ajudar na minha carreira, né? Independente da área que você está, design de experiência do usuário é sobre como você pode oferecer melhor ou o seu serviço, ou o seu produto, ou até mesmo você ir para uma outra área, tá bom? É uma área objetiva, é uma área que você vai identificar as oportunidades antes de sair construindo qualquer solução. Eu sei que é muito comum, eu sei que a gente coça às vezes, né? Quando a gente tem uma ideia brilhante, tem uma vontade de sair construindo uma solução, é extremamente comum a gente já querer partir direto ali para, cara, desenhar a solução ou contratar alguém para produzir essa solução. E às vezes a gente passa pouco tempo pensando no problema. Isso é um erro muito grave. Isso é um erro muito grave. O que você corre aqui é o risco de construir um produto que ninguém precisa. Esse é um dos maiores problemas do mercado de inovação hoje. Muitas pessoas querendo inovar, achando que a inovação mora em você construir algo que ninguém nunca pensou antes, mas na verdade a inovação mora em você fazer algo, talvez que até já exista, mas muito bem feito. E esse algo normalmente vai existir, vai existir. E você, por exemplo, não precisa ter um produto para você, por exemplo, pedir um carro pelo celular, mas as pessoas já precisam de transporte, elas já precisam se deslocar. Às vezes elas já demoram muito tempo no trânsito, às vezes elas se sentem desconfortáveis nos meios de transporte que elas usam. Existe um problema ali. E aí o papel da inovação é ir lá e resolver o problema, beleza? O papel é resolver o problema. Então é muito importante você entender isso. O que faz mais sentido? Olha só, o que faz mais sentido? Você fazer coisas que as pessoas gostam ou tentar fazer as pessoas gostarem das coisas? Vou repetir. Faz mais sentido você criar coisas que as pessoas gostam ou tentar fazer as pessoas gostarem das coisas que você criou? Não é sobre você ficar tentando criar um produto e empurrar depois. Não é sobre isso. O design de experiência do usuário é você fazer algo que é realmente útil, que realmente é fácil de usar, que realmente resolve um problema, que realmente ajuda a pessoa realizar determinado tipo de tarefa, tá? Então isso é extremamente importante. Agora, você entendeu isso? Olha, o nosso único objetivo nessa live hoje é você entender como o UX pode se encaixar na sua carreira. E até agora eu acredito que independente da área que você está, você já começou a identificar que não adianta nada. Beleza, vamos lá. Você está na área de logística. Você está na área de logística e você precisa criar um relatório. Adianta você fazer um relatório se as pessoas que vão usar esse relatório não entenderem? Se o relatório que você está criando gerar algum tipo de erro que faz um produto que deveria ser enviado para tal lugar ser enviado para outro lugar? Que faz uma pessoa errar numa conta de estoque? Enfim, não adianta nada você querer criar um produto novo se esse produto não resolver um problema de fato, não ajudar as pessoas a atingirem um objetivo de fato. Então olha só, erros comuns que as pessoas cometem, erros comuns que as pessoas cometem quando vão tentar fazer design de experiência do usuário e ainda não compreendem muito bem o que é isso e qual o impacto que isso pode gerar na carreira delas. Primeira coisa, as pessoas acham que o UX design é só perguntar para as pessoas o que elas querem. Então beleza, Leandro. O Leandro falou que, cara, design de experiência do usuário é você fazer algo que as pessoas precisam. Então eu vou chegar aqui na, vamos lá, vou chegar na Ana Lee e Ana Lee. Cara, o que você precisa? O que você quer estudar aqui no Programa UX Unicórnio? O que você quer ver nessa live? É muito fácil para mim eu perguntar para a Ana Lee, mas muitas vezes, às vezes, ela não sabe qual é a melhor solução. Eu sei que ela tem um problema de problema. Às vezes vocês não se sentem reconhecidos na área que vocês estão hoje, às vezes não se sentem valorizados, às vezes vocês não conseguem placar as ideias com as lideranças de vocês, às vezes vocês querem uma recolocação na carreira mesmo, está enfrentando o desemprego, quer voltar para o mercado. Existem problemas que eu preciso ajudar a resolver. Então não adianta eu perguntar para vocês, galera, o que vocês querem ver na próxima live? A pessoa vai falar, Leandro, comenta o livro dos três porquinhos. Cara, não vai adiantar. Não vai adiantar eu perguntar só o que vocês querem. Eu preciso entender qual é a dificuldade que vocês têm hoje. Então é por isso que a gente faz pesquisas. A gente tenta entender qual é o salário que vocês estão ganhando hoje, se vocês estão desempregados ou não estão, qual é a formação que vocês têm, qual é a dificuldade de uma pessoa que é de diferentes áreas de formação, que dificuldades elas têm para entrar numa área como design de experiência do usuário. E fazendo pesquisas com muitas pessoas, para ser mais exato, esse ano a gente pesquisou com 2.604 pessoas e analisou mais de 200 vagas de empresas. Para poder trazer o que está faltando nesse mercado, que a gente tem um mercado. O mercado está procurando profissionais qualificados e está muito difícil de encontrar. As vagas quintuplicaram nessa pandemia. Muitas empresas estão com dificuldade de retomar o crescimento e estão precisando de profissionais que as ajudem a inovar, que as ajudem a reinventar seus produtos, a se reposicionar no mercado, que a gente tem isolamento, tem novas dinâmicas de consumo. E quando essas empresas precisam de novas soluções, elas precisam de profissionais que saibam projetar essas soluções. Então as vagas só estão crescendo mesmo quando a empresa não diz que ela quer um designer de experiência do usuário. Às vezes a empresa está lá, cara, eu preciso ir para o WhatsApp, eu preciso começar a vender pelo WhatsApp, eu preciso ter um site, eu preciso ter um aplicativo. É o desespero da galera tentando buscar uma solução, mas quando você vai entender o problema é porque as vendas caíram, é porque as pessoas não estão entendendo como buscar o produto, elas não estão entendendo como, enfim, como realizar a compra. E aí você pode ajudar elas a resolver esses problemas e quando você une inovação digital e a solução de problemas, você tem oportunidades no mercado. Que empresa que não quer? Que empresa que não valoriza um profissional que sabe resolver esse tipo de problema? Que empresa que não valoriza um profissional que ajuda ela a crescer? Agora, uma coisa de um lado é você ser aquele web designer tradicional ou um designer tradicional, não é desmerecendo a profissão de design, tá? É muito importante você estudar design, faculdade de design tem um valor enorme, todo tipo de formação superior tem um valor enorme, mas tem gente que não está usando do jeito que devia estar usando. Está achando que design é só ir lá e dar o tapa no visual do site, só dar o tapa no visual do aplicativo e não resolve o problema de fato. Aí você fica sendo só o cara do visual, você fica sendo só o cara das telinhas e vai ficar chorando pelos cantos, pelos quatro cantos da terra, de que você não é valorizado na sua carreira. Mas você tem que sempre pensar, cara, o salário que estão me pagando, quanto que eu estou retornando para esse investimento que estão fazendo em mim? Quanto que eu estou gerando de lucro para essa empresa? Quanto que eu estou trazendo de retorno? Ou de lucro ou de redução de despesa? Então você sempre tem que pensar no retorno do investimento que você gera. E o design de experiência do usuário é muito sobre isso. Você vai medir o tempo todo se aquilo que você projeta realmente está gerando os resultados esperados. É por isso que as empresas estão valorizando cada vez mais esse tipo de profissional, beleza? Então não adianta você ficar esperando só os donos das empresas virem e te falar olha, aplica design de experiência do usuário aqui, por favor. Não! Basta que a pessoa te diga o problema que ela tem e você vai lá ajudar ela a resolver esse problema. Agora, obviamente, a nossa especialidade aqui é no mercado digital. Você não precisa saber programar. O que você precisa é entender como resolver problemas. E existem técnicas muito claras que você pode aplicar para você criar produtos que vão ajudar a resolver esses problemas, né? Mas, Leandro, como é que eu vou criar um produto se não precisa programar? Se eu não sei programar? Você vai até projetar a solução e você vai trabalhar em parceria com programadores, que é outra profissão. Ou você vai ser contratado e vai trabalhar junto com programadores. Ou você faz freelancer e você pode fazer parceria com o programador. E o programador pode programar essa solução para você, né? A gente falou que você precisa aprender a entender o que as pessoas precisam. E não é perguntando para elas o que elas precisam, né? Então como que você faz isso da forma certa? Tem um livro aqui? Deixa eu ver se ele está fácil aqui. Está aqui, ó. Um livro que eu sempre recomendo que é bem legal. Vamos lá. Esse livro é muito legal, olha. O teste da mãe. Eu sempre recomendo ele porque ele é um livro muito simples. E ele tem um nome super engraçado. Por que ele chama teste da mãe? Se você for perguntar para a sua mãe, Mãe, o que a senhora achou aí do meu produto? O que a senhora achou do meu aplicativo? O que a senhora achou do meu site? A mãe da gente é complicado, né? A mãe vai falar, nossa, filho, que produto mais lindo. Que produto mais bonito. Claro que eu usaria. Claro que eu compraria. Quanto que você quer? Você quer um milhão de reais nele? Toma um milhão de reais. Não estou exagerando, né? Mas é mais ou menos assim. Se você pergunta para a sua mãe se ela gostou do seu produto, ela vai te falar que gostou. E normalmente quando você pergunta para o seu amigo, é a mesma coisa. E se você perguntar para o seu usuário, vai ser a mesma coisa. E esse livro, a brincadeira dele é como você pode fazer perguntas que nem a sua mãe conseguiria falar o que você quer ouvir. Como você faz uma pergunta que nem a sua mãe seria capaz de mentir para você só para te deixar feliz. Vou dar um exemplo. Ao invés de você perguntar, cara, será que... Vamos supor, você compraria esse controle remoto aqui? Ao invés de você perguntar isso, a pergunta poderia ser, como que você controla o ar-condicionado da sua casa? Aqui no contexto do ar-condicionado. Quais são os horários que você mais usa o seu ar-condicionado? Se você começa a ouvir que a pessoa, caramba, eu tenho que ligar meu ar-condicionado, mas todas as vezes eu tenho que subir numa escada, e aí eu tenho que apertar o botão porque eu perdi o meu controle. Aí ela tem uma necessidade por um controle. Você consegue ver pelos fatos, perguntando pelos fatos, que a pessoa tem uma determinada necessidade. Claro que eu vou usar um exemplo muito aberto aqui, mas o grande lance é você sempre perguntar os fatos. Como que a pessoa resolve o problema dela hoje? Quais são os tipos de atrito que ela vive? E aí você consegue depois pensar nas melhores soluções. Beleza? Então, um ponto muito importante aqui é você tomar cuidado para não entrar nas perguntas que só vão trazer vaidade para o seu produto. Para você querer descobrir que você está certo. Olha, esse controle é muito bom. Ele consegue controlar o ar-condicionado, ele está ligado na Wi-Fi. Você pagaria por esse controle? Aí a pessoa fica até acanhada. Calma, pagaria. Então está aqui, olha. R$100 esse controle. E vê se a pessoa tira realmente o dinheiro da carteira. Nem sempre, né? Nem sempre. Falar que vai comprar é muito fácil, mas nem sempre é a resposta que você precisa. Pode ser a resposta que você quer ouvir, mas talvez não seja a resposta que você precisa. Então a forma como você pergunta faz diferença. A forma como você pesquisa faz diferença. A forma como você faz um teste faz diferença, tá? Então isso que é muito importante você entender. Não é simplesmente só sair perguntando para as pessoas o que elas querem. Existem várias técnicas e quem domina essas técnicas consegue ser muito mais valorizado na carreira, beleza? Olha só, excelente pergunta essa da Bárbara. O UX, o Design de Experiência do Usuário, ele também é bem-vindo para solucionar problemas internos da empresa antes de entender as necessidades dos clientes? Sim e não, Bárbara. Sim e não. Vamos lá. Tem duas perspectivas aí, beleza? A primeira perspectiva é você tem funcionários dentro da empresa que eles têm uma determinada performance. A pessoa, ela consegue, por exemplo, digamos que... Vamos pegar um exemplo aqui. Uma barraquinha de cachorro-quente, beleza? Uma barraquinha de cachorro-quente. Você tem lá o pessoal que tira os pedidos e você tem o pessoal que leva os pedidos para o cozinheiro e o cozinheiro, ele faz lá os lanches, beleza? Então você tem um cenário simples aqui de um processo interno de uma empresa que é pegar o pedido, levar lá para a cozinha e a pessoa fazer o pedido certo. Como que está o tempo de espera das pessoas que estão usando esse serviço, né? Esse serviço do restaurante. Elas demoram muito tempo na espera? Os pratos chegam corretamente? Quais são as principais dificuldades ou erros ou dores que existem nesse restaurante? Se você consegue identificar as necessidades das pessoas, você consegue melhorar os processos internos. Você consegue melhorar os processos internos para você conseguir entregar um produto ou um serviço melhor. Então aí você vai mexer ali na forma como o ticket do pedido chega lá para a pessoa que faz o sanduíche. Ou você pode melhorar, por exemplo, a quantidade de pessoas que fazem o atendimento. Tem várias métricas aí de capacidade, de qualidade que a gente poderia medir para saber se o produto está sendo feito da forma que vai entregar melhor valor para o usuário. Então tem essa ótica, tem essa perspectiva que normalmente a gente usa uma ferramenta que chama Blueprint de Serviço que você mapeia qual é a jornada do usuário, o que o usuário precisa e você mapeia quais são todos os processos internos da empresa que suportam essa jornada da pessoa que está usando o produto. E aí, quando você consegue entender isso, você consegue identificar oportunidades de como você ajuda a entregar um serviço melhor. Tem essa ótica. A segunda ótica que você pode olhar é você tem 300 funcionários que fazem sempre a mesma tarefa. 300 funcionários que precisam, por exemplo, digitar os dados de uma pessoa para emitir um passaporte. Então digamos que você tenha um serviço de emissão de passaporte e que o pessoal da Polícia Federal precisa ficar digitando ali informações que vieram de um formulário impresso, por exemplo, para passar para o passaporte. Hoje a gente tem sistemas online, mas digamos que você tenha esse cenário. Então se você cria um produto, olha só, se você cria um produto que você ajuda esse funcionário a digitar mais rapidamente, a entrar com os dados mais rapidamente, de repente ele pode tirar uma foto do papel e aí ele digitaliza as informações, ele consegue fazer aquilo que ele fazia antes em cinco minutos, ele passa a fazer em dois minutos, você está reduzindo aí pela metade o tempo necessário para ele realizar uma tarefa. Então olha só, se você reduz uma simples tarefa de cinco minutos para dois minutos, qual é o impacto que isso pode gerar? Simplesmente porque ficou mais fácil a pessoa fazer o trabalho dela. O sistema é mais simples, os botões estão em lugares mais fáceis de você entender, a forma de preencher os campos está mais fácil. Você fez um trabalho aí de design de experiência do usuário e você ajudou a reduzir o tempo de cinco minutos para dois minutos para fazer uma tarefa simples. Ou você vai precisar das metade das pessoas para fazer esse serviço daqui para frente, ou você pode fazer tarefas diferentes, ou talvez você vai fazer, vai emitir passaportes duas vezes mais rápido por um simples ajuste que você fez, reduzindo o tempo de uma tarefa pela metade. Então você percebe como que você melhorar processos internos pode impactar tanto diretamente quanto indiretamente a experiência dos usuários? Quando você percebe isso, cara, quando você percebe isso, você consegue enxergar muito mais oportunidades e você consegue trazer muito mais resultados. Então essa foi... Antes, eu já trabalhei no serviço público, mais ou menos ali em 2016, eu comecei a aplicar muito design de experiência do usuário. Eu já aplicava ali desde 2013, eu conheci o design de experiência do usuário mais ou menos em 2013, consegui ter os resultados fora da empresa que eu trabalhava, mas depois que eu comecei a usar também no lugar que eu trabalhava, cara, foram quatro, cinco promoções seguidas até eu chegar a assessorar o presidente lá do órgão que eu trabalhava, porque a gente estava trabalhando com produtos e serviços que realmente estavam trazendo resultados para a população que tinha um potencial muito maior do que simplesmente criar só mais um sisteminha. Então isso faz muita diferença. A Bárbara está aqui, olha, meu Deus, eu vejo tantas possibilidades. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão enxergar o mercado da mesma forma. Eu tenho certeza absoluta que vocês nunca mais vão enxergar o mercado da mesma forma. Vocês vão começar a enxergar oportunidade em tudo. Vocês vão começar a ver, cara, então é por isso que eu não conseguia fazer isso direito. Então é por isso que essa empresa faz desse jeito. Por isso que ela não consegue virar. Por isso que ela não consegue crescer. Fica muito claro, galera. Fica muito claro como que você consegue identificar oportunidades. E você, como profissional de design de experiência do usuário, você vai nadar de braçada no mercado que não tem tanto profissional qualificado. Tem profissional qualificado? Tem. Tem excelentes profissionais do mercado? Tem. Claro que tem. Mas essa galera está contratada. Essa galera está ganhando bem. E quando eu falo de ganhar bem no mercado de design de experiência do usuário, eu estou falando de cinco dias. Eu estou falando de ganhar mais de 10 mil reais. Então a galera que é sênior, a galera que é realmente boa, a galera que realmente está entregando resultado para as empresas, está fácil ganhando mais de 10 mil reais. Se você não está ganhando 10 mil reais ainda, tem muita oportunidade para você crescer nessa área. Tem muita oportunidade. O salário médio do design de experiência do usuário é 6 mil e 100 reais. O salário médio. Você não precisa ser acima da média para você ganhar salários como 6 mil e 100 reais. E os salários iniciantes estão na faixa ali de 3 a 4 mil e 500 reais. Eu não sei. Para algumas pessoas isso é muito, para algumas pessoas isso é pouco. De repente, para você faz sentido. De repente, para você faz sentido se especializar nessa área e conquistar novas oportunidades. Então, muito importante vocês entenderem que existe uma oportunidade muito grande que várias pessoas estão seguindo e estão conseguindo sair do desemprego dobrar, triplicar o salário. O Filipe está falando aqui. Já dá para pagar um apartamento. Cara, para quem está desempregado ganhar 3 mil a mais por mês isso é bom demais. Para quem está empregado e ganhava 3, passar a ganhar 6, poxa, é bom demais. Se você ainda está no início da carreira e você vê que você pode crescer mais, ganhar salários acima de 10 mil reais, depende muito do momento que você está na sua carreira. Depende muito do momento que você está, mas existe oportunidade para todos os níveis. Existem oportunidades para todos os níveis. E como eu falei, quem é bom está contratado, quem é bom está ganhando bem. Então mesmo que a empresa insista que quer um profissional sênior com 8 anos de experiência para pagar 6 mil reais, ela não vai encontrar. Não vai encontrar. E quando ela não encontra, o que ela tem que fazer? Ela tem que buscar alternativas. Ela não vai contratar a pessoa perfeita. Ela vai contratar o profissional mais capacitado. E eu estou aqui para ajudar vocês a se tornarem esse profissional que se destaca, esse profissional mais capacitado. É muito simples, você só tem que ser o melhor da sua liga, você não precisa ser o melhor do mundo, você precisa ser o melhor do seu nível. Então se a empresa está contratando o júnior, você tem que ser o melhor júnior disponível no mercado. É para isso que você estuda. E depois você vai subindo de nível, galera. Depois você vai subindo de nível, tá? Então se você tiver estratégia de carreira, tem muitas oportunidades aí para você seguir. Beleza? Gabriel está aqui, olha. Olha só. Minha primeira vaga em UX foi ganhando 7 mil justamente por ter estudado bastante. Galera, quem está estudando está colhendo os frutos. Beleza? Quem está estudando está colhendo os frutos e não tem muito como fugir disso. Será que tem? Será que tem vagas para UX design na sua cidade? Cara, o Leandro mora em uma cidade pequena, você não está entendendo. A cidade é muito pequena e, cara, lá nunca vi uma vaga de UX design. Se lá tem vaga para fazer site, se lá tem vaga para você, por exemplo, melhorar um processo interno de uma empresa, tem vaga para design de experiência do usuário. Talvez a empresa só não saiba esse nome ainda. É um nome que, apesar de vir crescendo ali desde 2010, vem crescendo muito forte, ainda não está na boca do povo. Eu faço anúncio para chamar para o Programa X Unicórnio, é uma dificuldade tão grande chamar vocês para esse evento aqui, eu tenho que aparecer no anúncio umas 50 vezes até vocês me darem atenção. Ei, vem aprender o X, vem aprender UX, que esse negócio é legal, esse negócio é importante para a carreira. Que UX, UX, me respeita, rapaz. Mano, é UX, acha, UX. Até a galera entender o que é esse negócio de design de experiência do usuário, vai umas horas aí. Então não adianta esperar que cada pequena empresa da sua cidade entenda essa terminologia, mas você pode oferecer o seu serviço de uma forma completamente diferente, de uma forma muito mais profissional que qualquer pessoa está preparada ou está acostumada aí dentro da sua cidade. É aí que mora a diferença, tá? Inclusive a gente teve lives com pessoas que passaram por isso, que moram em cidades pequenas e começaram a oferecer serviços muito melhores e começaram a conquistar muito mais oportunidades profissionais, tá? Vamos ver aqui, vamos 46 minutos, cara, como voa, cara? Como voa? Vamos lá, a Ana Júlia me falou aqui, vamos lá, pergunta, a gente está com 46 minutos de live, vamos até uma hora, vamos lá até uma hora e o Gabriel está colocando que é o Gabriel muito bom. Gabriel, você estudou por conta própria ou algum curso específico? Fala mais sobre isso. Gabriel, conta aí pra gente, cara, fala aí qual foi a estratégia que você seguiu, se você estudou sozinho, que eu coloco aqui pra galera. Tem gente que estuda sozinho e está tudo bem, tem gente que faz curso, tem cursos aí no mercado, tem pós-graduações, tem graduação de design, mas assim, pós-graduação e graduação estão um pouco mais difíceis de achar, está difícil de achar uma emenda, está difícil de achar um currículo que realmente esteja focado no que o mercado está precisando. Normalmente as faculdades elas se preparam muito para a academia. É importante? Claro que é importante, mas talvez você vai precisar de conhecimentos complementares aí pra você conseguir realmente ficar preparado para o mercado. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos falar então como é que eu estudei, Ana. Ao longo da minha carreira que eu fiz vários cursos, fiz curso de design thinking, fiz cursos de tecnologia, fiz curso de várias coisas, mas o que realmente fez diferença para mim foi a prática, tá? O que realmente fez diferença para mim, que me fez entender de fato o que o design de experiência do usuário podia trazer para a minha carreira foi ter pegado os conhecimentos que eu tive e aplicar esses conhecimentos. Eu vou falar mais sobre isso, tem uma coisa que é muito importante que chama experiência, e não é a experiência do usuário, é a experiência profissional. Isso é muito importante. A grande maioria das empresas, se não 99,9%, vão exigir que você tenha algum tipo de experiência. Vão exigir que você tenha algum tipo de experiência. Mas como é que você entra no mercado se ele te pede experiência e você ainda não tem experiência, né? O problema do ovo e da galinha. E na próxima sexta-feira eu vou fazer uma live só falando como você consegue ganhar essa experiência para você ganhar a prática, beleza? Para você conseguir mostrar que você consegue resolver a missão que a empresa precisa que você resolva. Deixa eu ver aqui. Bom, olha, a Laura está perguntando, olha, gostaria de saber onde eu encontro o seu curso, João, quanto tempo dura a faculdade, quanto tempo dura um curso? Galera, eu não vou falar sobre o meu curso por enquanto, por quê? Por duas razões. Primeiro, a gente está com vagas esgotadas, a gente não tem vagas abertas agora, a gente deve abrir vagas no final de maio, só depois, tanto depois das lives de aquecimento quanto depois do evento gratuito a gente vai falar sobre o curso. Mas por enquanto, galera, se eu falo, se eu chego aqui e falo de curso, se eu começo a vender, a galera não fica para as lives. Eu sei como é. Eu sei como é. Quando você está aqui em papel de marqueteiro e fica querendo vender, a galera não presta atenção na essência do conteúdo. Então, a gente vai ter três semanas de conteúdo 100% gratuito, igual o que você viu aqui hoje, 100% gratuito, beleza? Então, por isso, eu não vou falar de curso agora, tá? Mas, sim, a gente tem uma formação mais completa e a gente vai abrir vagas na segunda quizena de maio, tá bom? Mas por enquanto, galera, foca no conteúdo gratuito. Vamos tirar dúvidas aqui do conteúdo gratuito, beleza? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, o Gabriel, o Gabriel está aqui, faz o curso do X Unicórnio que você já sai com experiência. Deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos ver qual foi aqui o que o Gabriel fez. Estudei muito por conta própria, muitos materiais do Leandro me ajudaram, principalmente na entrevista. Monte o meu portfólio, que já é um grande passo para conseguir chegar na entrevista. pelo jeito aqui, o Gabriel não fez o curso, só usou os materiais gratuitos, olha só que legal. Não quer dizer que é um caminho fácil usar o material gratuito, beleza? Uma coisa que você tem que entender aqui é que conteúdos tem uma tonelada na internet, tem uma tonelada. Se você quiser virar astronauta, eu acho que você consegue encontrar conteúdo suficiente na internet para você virar. O grande foco aqui dessa live era entender se o X tem valor no currículo, beleza? Então, o profissional não precisa dizer lá o X no currículo para ele ter valor, mas se ele souber resolver problema, se ele souber entender o que as empresas precisam, o que os clientes dessas empresas precisam, ficou claro para vocês que ele fica sendo um profissional diferenciado, que ele fica sendo um profissional destacado, um profissional que tem muito mais oportunidades na carreira, que vai ser mais valorizado, vai ser mais respeitado, está claro isso? Que não é uma questão de você falar, cara, eu tenho um diploma. É você ter as habilidades que ajudam as empresas a crescerem. E o X é sobre isso, tá? Então, para de pensar um pouquinho no certificado, para de pensar um pouquinho no currículo e pensa o que você vai oferecer para a empresa que você trabalha. É nisso que você tem que ficar antenado, o que você vai oferecer para a empresa que você trabalha, para o cliente que você tem ou para a própria empresa que você vai criar. Se você entende como você consegue resolver problemas e projetar soluções melhores, as suas chances vão aumentando e muito, tá? Grande abraço para vocês, boa noite, bom descanso.